Dona Rosa, de 57 anos, não sabe o que é passar um dia sem dores em todo o corpo, por causa da artrite reumatoide. E é uma dor esportável. É uma dor que dói demais. Eu trabalhei muito, né? Aí hoje não posso fazer nem nada, nem posso nem cuidar nem de mim. Rafael, único filho de Dona Rosa, não suporta ver a mãe sofrendo em uma cama, à espera de uma cirurgia que poderia trazer mais qualidade de vida à aposentada, a colocação de uma prótese no joelho. E a minha preocupação maior é que com o tempo ela não consiga mais fazer essas coisas. E eu acho que isso, eu acho não, tenho certeza, isso é muito triste para qualquer pessoa. E ela é muito nova e eu não sei como vai ser daqui para frente. A artrite reumatoide é uma doença inflamatória crônica que atinge as articulações. Os sintomas são fortes dores por todo o corpo. No estágio mais avançado da doença, os pés, os joelhos e as mãos ficam tortos. Por conta disso, a Dona Rosa não consegue realizar atividades simples do dia a dia. E a rotina dela se resume a esta cama. Dona Rosa conta que, segundo os médicos do Hospital Estadual de Diadema, onde ela faz tratamento há 10 anos, os dedos dos pés e das mãos não voltam mais à posição. Mas a firmeza no joelho poderia ser aumentada com a colocação de uma prótese. Isso facilitaria a locomoção da aposentada, que necessita de um andador para dar alguns passos pela casa. O problema é que a Dona Rosa aguarda a cirurgia há três anos. Nessa última consulta que ela foi, ele já praticamente desengana. Da última, ele falou assim, é mais fácil você ganhar numa loteria do que esse aparelho vim. Então, tipo, é muito triste você ouvir isso. Dona Rosa descobriu a doença ainda jovem, aos 35 anos de idade. Os primeiros sintomas foram dores e inchaço nas mãos e nos joelhos. Ela, que criou o único filho sozinha, trabalhando duro, se viu dependente da ajuda dos outros e de fortes remédios que aliviam as dores. Rafael trabalha o dia todo e recebe ajuda de uma vizinha para cuidar da mãe dele. O rapaz conta com orgulho que, mesmo doente, Dona Rosa batalhou para que ele se formasse em uma faculdade. Eu tenho faculdade hoje em dia, mas porque ela tentou fazer o melhor para mim e eu nunca passei nenhum tipo de necessidade. E desde os meus 12 anos, acho que estou até mais novo, ela sempre teve essa doença, mas ela nunca parou, ela sempre trabalhou. Hoje, Dona Rosa só quer mais qualidade de vida, já que a artrite reumatoide é uma doença degenerativa que não tem cura. Mesmo com tanta dor e dificuldade para mexer o corpo, a aposentada esbanja força de vontade e esperança para conseguir a tão sonhada prótese no joelho. Eu rezo muito, toda noite, eu rezo no meu joelho, porque eu não posso. Para ver se eles arrumam, sei lá, uma pessoa que tem um coragem, que arruma esse aparelho, né? Para mim, porque eu não tenho condições de... Eu ganho o salário mínimo, como é que eu vou arrumar esse dinheiro? Para arrumar, né? Voltado eu tenho, mas não posso, né? Olha, deixa eu te falar uma coisa, Dona Rosa, que bom que a senhora tem força de vontade, porque uma outra pessoa já teria desistido, já estaria numa cama, mas a senhora é forte. Eu quero fazer um pedido aqui à Secretaria Estadual de Saúde. Eu vou estender o pedido ao governador, Márcio França. Pega esse caso, atende essa senhora. Três anos é muita coisa. Quando a pessoa está alguns meses, você fala, olha, é muita gente, a fila, burocracia, infelizmente não dá para atender todo mundo imediatamente. Hoje, até alguns meses, a gente tolera. Não deveríamos, mas toleramos. Mas três anos não dá. Eu tenho certeza que, inclusive, os assessores que estão agora nos assistindo, assessoria de imprensa do governo do Estado, assessoria de imprensa da Secretaria de Saúde, fala a verdade, Gotino. Três anos é muita coisa. Deixa eu dar uma olhada no caso dessa senhora. Façam isso por ela. Não é por mim, não. É por ela. Não é por mim. Para mim não vai mudar nada. Eu estaria aqui hoje, estaria aqui amanhã trabalhando. Faça por ela. Eu estou aqui pedindo por ela. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.